O que é melhor? Fazer faculdade, passar num concurso, montar um negócio, ter um emprego, fazer uma pós-graduação, um mestrado? Essa foi uma pergunta que me fizeram pelo box, aquele boxzinho que eu abro às vezes no Instagram, e eu poderia dizer que talvez ela seja a pior pergunta que você pode fazer pra alguém. O que é o melhor pra mim? Fazer um concurso, montar um negócio, ter um emprego? Essa é a pior pergunta que você pode fazer. Tem uma parábola que Mateus conta na Bíblia, que é, caraca, você tá doidão, eu fiz uma pergunta pra você, o que é melhor? E você vai puxar uma parábola da Bíblia, não, vem comigo que no final vai fazer sentido. Aliás, no final você vai me dizer se fez sentido ou não, e se não fizer sentido tá tudo bem. A parábola fala mais ou menos assim, que o amo chegou pra três dos seus servos, talentos, e pra um deu cinco talentos, pra outro deu dois talentos, e pra outro deu um talento. E falou pra eles assim, vai que eu vou pra lugares distantes e volta um dia. E assim foi feito, né? O cara que pegou os cinco talentos, quando o amo volta, o amo volta e pergunta, e aí, o que vocês fizeram dos talentos? Talento aqui na Bíblia tem algumas divergências, mas aparentemente talento se referia a uma unidade monetária, era como se fosse dinheiro da época, tá? Então é como se eu tivesse dado cinco dinheiros pra um, dois dinheiros pra outro e um dinheiro pra outro. Ele volta um amo e vira pros seus servos e fala, e aí? Aí o primeiro servo fala assim, amo. Aí aqui ó, peguei cinco, botei ele pra funcionar, dobrei, toma dez. E ele fala, parabéns, servo, você fez muito bem, você vai ter todos os benefícios que eu posso dar. Tô com uma certa licença poética aqui pra gente ir direto ao assunto, beleza? Chegou pro segundo, que tinha dois talentos, vira pra ele, aí bicho, o que você fez? Ele falou assim, amo. Tá aqui ó, você me deu dois, tô devolvendo quatro, toma aqui, parabéns, você vai ter todos os benefícios que eu puder te dar por ter sido diligente e duplicado os talentos que eu te dei. E você, que eu te dei um talento? Ele falou, não amo, eu não sou bobo não, eu não sou bobo não, já ouvi dizer que o senhor é brabo, e eu resolvi fazer o seguinte, eu escondi o talento, porque aí quando o senhor voltou, agora tá aqui o seu talento, toma o seu talento, o senhor fica feliz aí. E o amo vira e fala assim pra ele, você vergonha, vergonha você, eu te dei um talento e você escondeu esse talento, ao invés de multiplicar esse talento. Você não, você vai pra lá, pra um lugar onde vai existir choro e ranger de dentes. Caraca, Jerônimo, beleza, agora conecta esse troço que eu te perguntei lá no início com essa passagem bíblica, conecto. Na verdade, perguntar se o que eu tenho que fazer é uma faculdade, Jerônimo, eu faço uma faculdade, passo no concurso, monto um negócio, arrumo um emprego, a questão não é essa, a pergunta que a gente tem que se fazer é, como que eu vou multiplicar os talentos que eu recebi, como que eu vou multiplicar os meus dons que eu recebi, como que eu vou multiplicar as coisas que eu tenho de bom, aonde eu vou dar certo, aonde eu vou ser tudo aquilo que eu poderia ser, aonde que eu vou contribuir mais pra mim, pra minha família e pra humanidade. Essa tem que ser a pergunta. Concurso público, pós-graduação, montar um negócio, emprego, esse é o caminho pra chegar onde você quer chegar. Entende? Algumas pessoas vão pro concurso público e sucumbem, adoecem, tem depressão, porque não consegue imaginar passar uma vida inteira com salário, que mesmo que ela trabalhe mais ou menos, o salário vai ser o mesmo, a única forma de ter aumento normalmente é por uma lei, e aí quando o presidente resolve que nenhum servidor público vai ter aumento, não tem, e aí você fica, algumas pessoas sucumbem por isso. Outras pessoas adoram saber que vão ter o salário certinho, fixo no final do mês. Algumas pessoas entram no serviço público e se encostam, porque acham que o grande ponto do serviço público é você estudar. Agora que eu passei, vou ter a vida boa, quando na verdade tem que ser o contrário, né? Eu vou estudar muito e agora que eu passei, vou trabalhar mais ainda, porque eu tô recebendo dinheiro público no meu bolso. Na verdade tem que ser o contrário. E algumas pessoas vão entrar no serviço público e vão dar o seu sangue pelo país. Vá do serviço público e vai ser feliz. Pra outras, cara, vou montar um negócio. Aí o cara monta um negócio, em três meses ele tá doente, estressado, com dor no estômago, tomando remédio, com pressão alta, taquicardia, por conta de um monte de pepino. Bicho, ser empresário no Brasil, especialmente, o cara é um herói. Ah, não, Janel, você tá falando isso porque você é. Não, bicho, confia em mim. O cara, a carga tributária, a quantidade de tributo e operação que tem que fazer e coisa que não sei o quê e documento que tem que preencher. Caraca, parceiro, é um desespero pra você ser legal dentro do Brasil, né? Andar de forma legal. Tem gente que adora, tem gente que sofre e passa mal. Tem gente que faz uma faculdade e joga cinco anos fora. Tem gente que faz faculdade e vira um baita advogado, um baita médico, faz diferença no meio das pessoas, cobra bem pelo que faz e faz de graça, porque acho que essa é a grande sacada da parada, né? O seu talento é pra você usar de forma remunerada, pra você ter uma vida abundante, próspera, extraordinária, mas é também pra você usar em prol dos outros, de forma gratuita. Eu sou coach e cobro muito bem por ser coach, talvez um dos mais bem remunerados do Brasil e ao mesmo tempo atento de graça. Essa é a grande sacada. É de cada um. Então, se você me perguntar assim, então tá bom, agora me responde qual que é o melhor, qual que é o melhor pra mim? Eu vou te dizer, o melhor não é o que vão te dizer, porque as pessoas vão te dizer com base no que elas acreditam que é o melhor. O melhor pra você, a pergunta é o contrário. Aonde você quer chegar? Aqui. Entendi. E qual é o melhor caminho que te leva pra lá? É fazer um concurso? Estúdio passa. É montar um negócio? Vai ser um baita empresário. Trabalhar numa empresa? Vai ser o melhor fora da média. Tim Cook, por exemplo, só pra dar uma referência, Tim Cook nunca montou um negócio. Ou talvez tenha montado e não tá na biografia dele. Mas o Tim Cook não tinha um negócio. Tim Cook trabalhou a vida inteira pra outras pessoas e outras empresas. Hoje ele é CEO da Apple. Ele recebe num ano de trabalho, num ano de trabalho, ele recebe o mais do que eu já ganhei toda a minha vida como empresário. E é muito bem remunerado. E talvez esse seja o lugar onde ele multiplica os talentos dele. Isso faz sentido pra você? Então a pergunta que você tem que se fazer não é qual é o melhor caminho pra mim, Jerônimo. Qual que você acha que é o melhor caminho, Jerônimo? Não tem a menor ideia qual é o melhor caminho pra você. O que você precisa fazer é assumir o comando da sua vida, assumir o comando da sua vida e falar, é aqui que eu quero chegar. Top! Agora qual é o melhor caminho pra eu chegar aqui? Fechado? Onde que eu vou chegar pro meu amo? O meu amo é Deus. Quando eu chegar do lado de lá, no final dessa minha jornada material, eu acredito fortemente que nós não somos seres materiais, que temos um espírito. Ao contrário, nós somos seres espirituais, vivendo uma jornada material. Isso é o temporário, né? Isso é o temporário. O definitivo sai daqui quando essa jornada acabar. E quando eu chegar do lado de lá, é a hora que eu acredito que essa pergunta vai ser feita. E aí, Jerônimo, quantos talentos você tá trazendo dessa sua viagem pro planeta Terra, dessa tua existência material? O que você tá trazendo pra gente aqui? E eu não tô falando de dinheiro, né? O dinheiro não leva. Tá falando que eu consigo levar pro lado de lá. Meus valores, minha evolução espiritual, minha evolução como ser, quantidade de dores que eu minimizei na minha jornada, quantidade de pessoas que eu consegui contribuir, próximas de mim, desconhecidos. É isso que eu vou levar pro lado de lá. Aquilo que eu evoluí, o desapego que eu pratiquei, a quantidade de amor que eu propaguei pelas pessoas. É isso que eu vou prestar conta do lado de lá. Então, a questão é, aonde, qual é o melhor caminho em que você pode ser tudo aquilo que você poderia ser? Agora me diz, fez sentido ou realmente eu tô viajando? Bota aqui embaixo pra mim. E lembra das nossas três regras pra começar a nossa semana? Primeira regra, não é na sexta-feira que a vida fica boa, é na segunda de manhã, na segunda de manhã que as coisas acontecem. Então, não tenha raiva da segunda-feira, tenha gratidão por ter uma semana pela frente pra fazer uma semana extraordinária pra você. Dois, lembra que o que vai fazer a sua semana ser extraordinária não é ela acontecer e depois eu me perguntar foi ou não foi? Não, é botar no papel o que tem que acontecer essa semana pra ela ser extraordinária. Eu vou amar se você continuar compartilhando comigo aqui embaixo quais são as três coisas concretas que precisam acontecer na tua semana pra ela ser extraordinária. e a terceira regra terceira regra que se não for você quem faz quem será? Partiu a segunda? Agora vai lá e faz.